Esse aqui é o lixo pertinho do Detran, carrada de lixo, ó, tá aí o lixo, tá ali o Detran. Muito lixo, essa é a nossa calcaia do lixo, olha aí. Hoje é segunda-feira, dia 4, às duas e meia da tarde. Tá aqui o Detran, posto do Detran, tem um rapaz trabalhando, pintando o Detran e tá aqui a quantidade de lixo. E o pior, é do número de uma escola, né, a escola do município de Calcaia, escola pública. É muito lixo. Muito lixo, mas muito lixo. É a TV Calcaia aqui filmando pra você a quantidade de lixo do município de Calcaia.